Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Rogério Mida Chaves Hoje eu venho trazer para vocês aqui um clássico dos anos 80 Um grande filme aqui de ação e ficção científica com Arnold Schwarzenegger Que é O Sobrevivente, The Running Man, o título em inglês Neste jogo ninguém sobrevive, este ano pode haver uma exceção Então essa edição aqui, bem legal, no formato, imitando aqui uma fita VHS Já tem outro vídeo no canal aqui do filme Retroceder, Nunca Render, Jamais do Van Damme Esse mesmo modelo de mídia E aqui eu vou trazer para vocês essa edição, estou aqui contando com a ajuda do estilete O produto chegou aqui, vou fazer aqui uma pequena box Remover aqui bem devagarzinho o plástico E aqui retirar o plástico, o produto aqui é para verificar E para ir removendo o plástico, o plástico foi removido Está aí, bem legal né Temos aqui essa edição em DVD Desse filme que é raro encontrar né Aqui essa edição em DVD Distribuído pela London Filmes Olha só o formato Lembrando aqui uma fita de vídeo E aqui nós temos alguns brindes né Temos aqui um pôster, acredito que é um pôster, um mini pôster Olha que bacana isso aqui viu Muito 10, ó o mini pôster do filme O Sobrevivente Está aí o mini pôster Acredito que vem aqui alguns, um livretinho né Um livretinho aqui, Sobrevivência do Mais Forte O Espetáculo de Vida e Morte E aqui Schwarzenegger e alguns filmes da carreira do Conan Exterminador do Futuro, Comando para Matar Predador, Jogo Bruto Ter o anime, um livretinho Muito bacana aqui Essa edição da London Filmes Muito bacana mesmo pessoal Produto adquirido no site Videopérola Tinha na Amazon, mas estava já esgotado Reencontrei na Videopérola Esse DVD aqui Uma vez, há muitos anos atrás Isso já tem mais de 10 anos Eu estava no shopping em Goiânia E eu vi da editora NBO Acho que ela era mesmo Tinha lançado a revista com DVD E na época Acho que era um preço bem conta Acho que não dava nem 10 reais ou 15 reais E eu não comprei Não sei o que foi Eu fiquei com vontade de comprar E não comprei Vi na banca de revista E arrependi demais de não ter comprado aquela edição Depois, muito difícil achar esse filme novamente Eu falei, por que eu não comprei aquela edição? Aí depois de mais de 10 anos agora Tive a oportunidade de comprar o DVD original O produto original do filme Muito bacana mesmo esse filme Eu já gravei esse filme no SBT Tem uma vez que ele passou na tela de sucesso Naquela época Eu gravei na fita de vídeo Para rever E agora estou tendo a oportunidade de ter o filme original Em uma América distópica Um policial justamente condenado por uma falha Que não cometeu no cumprimento do dever Tem sua chance de liberdade Ao participar de um reality show de TV Onde os condenados corredores devem lutar contra assassinos Por sua liberdade Ninguém sobreviveu a este jogo Mas Schwarzenegger ainda não jogou Baseado vagamente no romance Stephen King Onde consagrado escritor de história fantástica Assina o personagem de Richard Beckman O filme custou na época Equivalente a 27 milhões de dólares Ficou comprometido pela fraca Pela troca de diretores Após a vista da gravação Inicialmente Christopher Reeve havia se descalado Para o papel principal Sendo posteriormente substituído por Schwarzenegger Temos trailer de cinema Temos aqui Um clipe de música Censura de 16 anos Ele é um DVD Ao Significa que ele roda em qualquer aparelho DVD do mundo 101 minutos Muito bacana Essa edição aqui Com o livreto Pôster Enluvada Aqui com Esse detalhe Da fita de vídeo Bacana demais Né pessoal Ok Vou deixar Na descrição do vídeo O trailer do filme E se eu encontrar Algum link Algum canal No YouTube Que tem assistido Na íntegra Eu vou deixar o link Para quem quiser Clicar lá e assistir Ok Primeiramente Eu quero agradecer Você que assistiu O vídeo até aqui Agradecer pela sua audiência Vídeo no canal Todas as terças e quintas Às 18 horas E aos finais de semana Sábado e domingo Às 10 horas da manhã Estou mudando O horário do vídeo Fiz uma enquete No canal A maioria Em 90% Votou favorável Colocar o horário Do final de semana No horário mais cedo No final de semana O pessoal está em casa Está mais tranquilo Então vou colocar Os vídeos no fim de semana Às 10 horas E durante a semana Terça e quinta Às 18 Você que descobriu O meu canal No YouTube E se interessa Por assuntos cinematográficos Convida você A se inscrever No meu canal E acionar o sininho Que assim que Novos vídeos Foram publicados Você será avisado Pessoal Me siga também No Instagram Siga lá Nas redes sociais Diariamente Eu publico fotos Do material Da minha coleção Vai lá É só você Na descrição do vídeo Clique no link A minha página No Instagram Minha conta lá É o mesmo nome Do canal Universo Cultural Conto com vocês lá Me sigam aí Nas redes sociais Quero desejar Os amigos e amigas Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui